O mano é o peixão, deixa a gente forte Só de cordão, de ouro, de D3 e de malote Se liga, alemão, a gente vai brotar Breve, breve a 5, boa, a penha vai ter cenário O mano é o rei do fumo, tá de parafal E eu não posso me esquecer dos chum e o tal O arqueiro e o teste menor representam Se tenta agir na verde, toma de ponto e cinquenta No pé do beijo, beijê, bota a bala pra cantar Comprar mesmo de jeito, o fofinho de E.K. O PVT que vem puxando a troca do peixão Eu não posso me esquecer do estúdio do marrom O farinha lá da alta e o chevette é postura Eu não posso me esquecer do sombão e do tutuba Olha, doca, o que eu vou te falar Bebe, bebe o peixão, tá indo aí te buscar Você vai conhecer o poder dos astros Aí na penha vai acabar os colachos Olha, doca, o que eu vou te falar Bebe, bebe o manarão, tá indo aí te buscar Você vai conhecer o poder dos astros Aí na penha vai acabar os colachos Aqui na cidade de Alves Aqui na cidade de Alves O mano, o mano e o peixão, deixa a gente forte Só de cordão, de ouro, de D3 e de malote Se liga alemão, a gente vai brotar Breve, breve, a cinco, o doca a penha vai crescer O mano, o rei do fumo tá de parafal Eu não posso me esquecer do estúdio do pau O arqueiro e o teste melhor representar Se tenta agir na verde, toma de ponto e cinquenta No pé do beijo, beijê, bota a bala pra tentar Comprar mesmo de jeito, o fofinho de E.K. O PBT que vem puxando a troca do peixão Eu não posso me esquecer do estúdio do marrom O farinha lá da alta e o chevette é postura Eu não posso me esquecer do sombrão e do tutuba Olha, doca, o que eu vou te falar Breve, breve, o peixão tá indo aí te buscar Você vai conhecer o poder dos astros Aí na penha vai acabar os culachos Olha, doca, no que eu vou te falar Breve, breve, o manarão tá indo aí te buscar Você vai conhecer o poder dos astros Aí na penha vai acabar os culachos